Abertura 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 Eu tive o primeiro contato com o Daime em 2010 e na minha primeira demoração é quando a gente obtém a força, né? como o Santo Daime está sobre efeito, né, nosso corpo, eu vi meu corpo, eu, numa igreja grande, assim, com a mesma farda, e eu pensei, bom, eu sou desta linha, né, eu faço parte dessa família, então, pra mim foi uma grande revelação, assim, eu tinha, assim, uma leve ideia do que era o Daime, mas já compreendia um pouco do contato da Ayahuasca, que vem dos indígenas, né, que começou com os Chipibos, do Peru, então eu tinha um leve conhecimento, assim, né, e quando criança ia nas igrejas com minha avó, mas não sentia muito, assim, não via muito que ali, naquele ambiente, não é, não sentia a presença de Deus, assim, pra mim, né, era algo, assim, que eu não vinha do meu coração, mas quando eu vim pro Daime, e eu comecei a tomar o Daime e cantar, Jesus Cristo, Virgem Mãe, Nossa Senhora, aí eu falei, nossa, todos eles existem, porque são seres de luz, todos eles fazem parte, todos eles realmente existem, então, eu consegui sentir, assim, né, dentro do Daime, assim, foi algo, assim, mais forte, um contato mais forte, mais verdadeiro, assim, algo que me fez, assim, acreditar de verdade, assim, nessa força divina, né. A CIDADE NO BRASIL Olhando as suas criações Olhando as suas criações Tudo faz parte de uma unidade, de uma célula, né, de um organismo, tá tudo muito... pulsando junto. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu acho que a mãe A música, os hinos, na verdade, do Daim, eles fazem essa ligação direta, né? Quando a gente forma esse coro e esse coro unifica uma unidade, eu tenho a impressão, eu tenho a sensação de que todas essas vozes que se formam dentro da corrente, elas são enviadas pra cima. E lá em cima estão os seres do astral. Então eles recebem essa voz e emanam sua força, sua proteção, sua luz. A música, os hinos, na verdade, do Daim, eles fazem essa ligação direta, né? A música, os hinos, na verdade, do Daim, eles fazem essa ligação direta, né? A música, os hinos, na verdade, do Daim, eles fazem essa ligação direta, né? A música, os hinos, na verdade, do Daim, eles fazem essa ligação direta, né? A música, os hinos, na verdade, do Daim, eles fazem essa ligação direta, né? A música, os hinos, na verdade, do Daim, eles fazem essa ligação direta, né? Música A gente vive numa sociedade, num mundo muito de aparências, né? A gente está o tempo todo criando personagens, criando máscaras. Então, o Daiminha te mostra a sua essência, quem você é verdadeiro. É uma grande medicina, né? Ele abre seus canais, ele abre seus chakras, né? Então, faz com que você tenha uma conexão com o divino. Música Ela é a entrada que eu peço a dor, para ser que nela é com muito amor. Ela é a entrada que eu peço a dor, para ser que nela é com muito amor. Música 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 Música